Na tarde da última quinta-feira, mais duas turmas receberam seus diplomas qualificando-os no curso de acolchoados e almofadas manuais e gastronomia do projeto Ações Integradas de Economia Solidária e Desenvolvimento Humano da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico. A cerimônia aconteceu no auditório da antiga sede da Unicinos. A CDTEC, através do projeto Ações Integradas de Economia Solidária e Desenvolvimento Humano, vem capacitando moradores da cidade para que tenham autonomia financeira. Os cursos oferecidos são das mais diversas áreas, como customização de camisetas, gastronomia e até acolchoados e almofadas. A Prefeitura de São Leopoldo garantiu mais de R$ 1 milhão junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, valor acrescido a mais de R$ 200 mil de contrapartida municipal para a implantação do projeto. Os recursos serão aplicados em capacitação e aquisição de prensas, empilhadeiras, máquinas de costura, fornos elétricos, esteiras para recicladores, entre outros equipamentos que serão utilizados pelos 21 grupos existentes da Economia Solidária. E os novos participantes que vierem a se formar. Estavam presentes no evento a primeira-dama Tatiana Capovila da Silva, o coordenador de apoio à microempresa e empreendedores Clóvis Perraro, a gestora do projeto Edilê da Maria Suzin, o diretor do SENAC Marcos Lubisco, o diretor da empresa Evidência e Recursos Humanos Jefferson Butes e secretários municipais. Legenda Adriana Zanotto